O governador Eduardo Leite participou da abertura do seminário Os Obstáculos para Investir e Executar Obras no Estado, organizado pela Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul, a SERGS. Devo aproveitar a presença dessas autoridades que têm o poder de ajudar a remover os obstáculos que dificultam ou impedem os investimentos e a execução de obras do Rio Grande do Sul para mostrar concretamente esses nós e como desatá-los a fim de mudar o juízo generalizado de investidores e operadores da engenharia de que o Rio Grande do Sul é uma terra hostil a investimento e geração de emprego. Na verdade, esses obstáculos não são exclusividade do Rio Grande do Sul e ocorrem com maior ou menor intensidade em todo o Brasil. No evento, que aconteceu na sede do Ministério Público do Rio Grande do Sul, o governador destacou medidas que estão sendo adotadas para destravar setores essenciais do Estado e reduzir o custo da máquina pública. Eu quero cumprimentar a Sociedade de Engenharia por proporcionar este ambiente para que consigamos olhar de forma objetiva para a situação atual e a partir dessa objetividade e da racionalidade traçarmos estratégias. Só para dar um exemplo, na questão agora que nós estamos fazendo, que é o terceiro pilar da nossa frente de trabalho em torno da competitividade, que é o de redução do custo tributário. Por isso que nós estamos trabalhando numa lógica de redução do custo da máquina para que nós consigamos oferecer um Estado de menor custo à sociedade e com menor custo podermos estimular investimento privado neste Estado a partir de um ambiente de negócio mais favorável do ponto de vista logístico, da burocracia e também dos custos tributários.